Era o meu lindo jangadeiro, de olhos da cor verde do mar. Também como ele traiçoeiro, mentiu-me tanto seu olhar. Ele passava o dia inteiro, longe nas águas a pescar. E eu, intranquilo, ao seu veleiro, lá no horizonte a procurar. Mas quando a tarde escurecia, o sino via arrepicar. A badalar ave maria, de uma vela sobre o mar. Era o meu lindo jangadeiro, em seu veleiro a regressar. E a praia eu sei olhar primeiro, buscavam-se ou do meu olhar. Quanto de tons eu me sentia, passava os dias a cantar. A ver se em breve escurecia, a hora feliz do seu voltar. Mas há na vida sempre um dia, dia de um sonho se acabar. Este me veio em que não via o seu veleiro regressar. Não mais voltou o seu veleiro, não mais o vim por sobre o mar. O seu olhar lindo e traiçoeiro, não buscou mais o meu olhar. Por uma tarde, albissareiro, o sino via arrepicar. Era o meu lindo jangadeiro, que ia com outra se casar. Música